Hoje a gente vai entrar nessa máquina do tempo, porque hoje a gente vai conhecer a evolução do Roblox, desde quando ele foi criado e até os dias de hoje. E a gente vai viajar no tempo para o ano de 2004. E bom, nessa época, basicamente, o Roblox, ele se parecia mais ou menos com isso daqui. Quer dizer, Roblox não, né? Até porque nessa época o nome do Roblox não era Roblox. Bom, se a gente vir mais ou menos aqui, tem aqui a logo do Roblox antigamente, mano. Tipo, o nome do Roblox era Dynablox.beta. É, e basicamente o Roblox se chamava assim desse jeito, mano. Nada a ver com o nome de hoje em dia. Ah, e um detalhe que eu quase deixei passar é que o jogo estava em beta, tá ligado? Tipo, ele ainda estava em construção e tudo mais, então ia ter vários outros updates até ele se tornar o Roblox que é atualmente, mano. E bom, de acordo com esse site aqui, a tela do Roblox antigamente, antes de você entrar dentro do jogo, se parecia mais ou menos com isso daqui. Logicamente, a internet meio que estava se popularizando ainda e tal, então não era muito explorado essa área. Até porque, se vocês forem observar aqui embaixo, o jogo só tinha, tipo, 321 pessoas online. E isso apenas no jogo inteiro, né, mano? Então, cara, meu Deus do céu, como o Roblox ele era todo podre antigamente, né, mano? Ó, e aqui na frente do Dynablox tem um carinha aqui e ele tá falando, bem-vindo ao Dynablox. Ah, ok, né, cara? Dynablox é a versão de 2004 do Roblox. É, né, eu sei, né, doido? Eu já tô explicando nesse vídeo, sabe? Ó, e bem aqui aparece a versão de 2004 como era pra você estar se logando dentro do Roblox. Basicamente, ali tinha a opção de você estar colocando o usuário ou o e-mail e também o password, mano. E isso lá em 2004. E bem aqui do lado tem a versão de 2018, né, mano? Que é meio que uma mais atualzinha, né? Já estamos em 2023, isso aqui tá um pouco atrasado. E, bom, o jogo lá de 2004, ele era basicamente assim, desse jeito e tudo mais. Tem esses negócios aqui que fica levando a gente que nem um maluco. Porque, basicamente, antigamente o Roblox não era um jogo. Basicamente, ele foi feito para a gente testar as físicas, tá ligado? Então, por isso que ele é assim, desse jeito, um pouco bizarro. E se liga só que tem uma coisa muito legal ainda que vocês têm que ver. Bom, eu encontrei esse vídeo aqui no YouTube que, literalmente, é um carinha jogando o jogo do Roblox lá em 2004. E ele meio que mostra como realmente era o jogo lá naquela época. E, bom, esse vídeo foi postado até recentemente, né, em 2017. E foi postado por esse carinha aqui que tem um nome todo estranho. Tipo, 1x1x1x1x1. E, bom, o vídeo basicamente era assim, desse jeito, mano. Era um bonequinho amarelado que ele meio que chutava a bola. Era, literalmente, essa coisa estranha que vocês estão vendo. E, bom, vocês podem prestar atenção que basicamente era só um jogo só para simular as físicas do jogo, basicamente. Olha, vocês podem ver que tinha até um carro, mano. Olha só que da hora. Tá, esse carro aqui é muito show, né? É que, com certeza, é o melhor carro que eu já vi na minha vida. Mano, não dá nem para perceber que isso aqui é Roblox, véi. Porque tá muito bizarro. Mano, e o pior é que se eu tentar aumentar a qualidade, o máximo que tem aqui é 240p, véi. Por isso que a imagem tá toda estragada, assim, desse jeito. Mas, obviamente, né, galera? Bora entender porque o vídeo foi gravado lá em 2004, mano. Então, cara, a qualidade naquela época era muito ruim. E, cara, o jogo do Roblox, antigamente, ele era assim desse jeito porque ele ainda estava em beta. E, bom, o ano que ele realmente teve o seu lançamento oficial é o ano que a gente vai visitar agora. O ano de 2006. Bom, em 2006, de fato, foi oficialmente o lançamento do Roblox. E quando o jogo parou de se chamar Dinablox, tinha o logo esquisita, colorida, que parece do Google. E sejam bem-vindos ao logo do Roblox, a clássica que a gente conhece. Essa vermelha aqui durou por bastante tempo. Além disso, nessa época, é o primeiro momento que, de fato, a gente consegue ver como o site do Roblox era na época. E presta muita atenção porque a gente vai acessar ele agora mesmo. Bom, se a gente vem aqui nesse site chamado Wayback Machine, e tá vindo aqui na barra e tá precisando por roblox.com, a gente pode, basicamente, viajar no tempo e tá entrando em qualquer data que a gente quiser aqui, desde 2004 até 2023, que é atualmente. E, no caso, a gente vai entrar aqui na data de dezembro do 5 de 2006. Basicamente, três meses depois do lançamento oficial do jogo, já que ele foi lançado em setembro. E, bom, simplesmente, esse daqui era o site do Roblox naquela época. Que, basicamente, aqui tá escrito Roblox, é grátis? Roblox, um mundo virtual. E, bom, aqui embaixo a gente já tem alguns jogos que a gente podia já jogar na época, né? Tipo, tem um navio pirata aqui. Uma pirâmide também, bem louca. Tem até um take de guerra também, doido, que da hora! E, se vocês forem prestar atenção, aqui tem um botão gigante aqui dizendo pra você estar baixando para jogar. Logicamente, se eu clicar aqui nesse botão, não vai funcionar. Até porque isso aqui é meio que uma simulação de como o site era antigamente e tudo mais. Mas, pera, parece que funcionou, mano. Ó, baixe para jogar. Primeiro passo. A gente tinha que estar colocando aqui o nosso usuário, né? Bora fingir aqui que vai funcionar, né? Confia. Coloquei aqui Nando Password, eu vou botar aqui Nando Gostosão. Aqui no e-mail, vou botar aqui Nando Batatinha 123, arroba Gmail. Esse aqui é o meu e-mail. E, bom, a gente vai apertar agora aqui em registrar. Bora ver o que acontece, né? É, literalmente apagou todos os dados que eu coloquei e não funcionou, mano. O que aconteceu com meus dados? Mas o mais interessante de tudo é que a gente pode estar vendo os jogos que foram lançados naquela época, que existem até os dias de hoje. Literalmente 17 anos depois. Meu Deus! Como, por exemplo, este jogo aqui, que o nome dele é Santa's Winter Stronghold. Que é, literalmente, a recriação de um jogo de 2006. E, bom, este jogo foi criado por causa de um evento de Natal que aconteceu lá no Roblox de 2006, mano. E sim, este vídeo aqui é oficial e vocês podem ver que é bem travado. Meu Deus! Como este cara consegue jogar, mano? Ele parece que joga numa batata. E, bom, estou aqui dentro do jogo para a gente testar ele na prática. Então, beleza. Nasci aqui. Já bora entrar aqui nesse carrão aqui, doido. Então, beleza. Bora lá e... Ué, mano. O que aconteceu com o carro? Ele não está andando mais, doido. Ah, velho. Parece que ele ficou bugado, sabe? Ele está enterrado aqui, ó. Tenta se mexer, mas não consegue, mano. Nossa, mano. Que carro podre, velho. É, pelo visto, a gente vai ter que ir andando mesmo. E, bom, vocês já podem perceber que este jogo aqui realmente é uma versão antiga. Até porque... Isso aqui parece muito um Lego, né? Aqueles blocos bem diferentão e tudo mais. Ó, eu tenho que tomar cuidado aqui, senão eu posso cair lá embaixo, hein, doido. E eu não quero que aconteça isso. Até porque a gente tem que dar uma explorada aqui, né, velho. Para ver como é que era e tudo mais. E... Ué, o que aconteceu? Oxe, mano. Tá. Eu não caio, ok. É como se fosse meio que uma rua invisível. Ó, mano, e tá aqui aquele lugar, sabe? Daquele vídeo que o cara tava andando aqui todo travado e tals. Ah, mano, é o igualzinho. Ah, ué, o que aconteceu? E, bom, essa daqui é a primeira conta já criada lá em 2006 que tá de pé até hoje, né? Fora os administradores do Roblox e tudo mais. E descendo mais um pouco, a gente pode ver que essa conta foi criada em março de 2006, mano. E, bom, esse daqui foi um dos únicos jogos que, de fato, foram criados lá em 2006. Vocês podem ver que ele realmente foi criado lá em 2006. Ele não é uma remasterização de algo antigo. Enfim, esse daqui é um dos únicos jogos do Roblox de 2006 que você consegue jogar até o dia de hoje. Muito da hora, né, mano? Só que agora a gente vai avançar um pouco mais no tempo. E, dessa vez, a gente vai até 2008. E, bom, esse daqui basicamente era o site do Roblox lá em 2008, tá ligado? Ele ainda parece ser bem antigo. Até porque tava bem feio ainda o site e tudo mais. E, bom, aqui embaixo agora tem alguns jogos que são um pouco mais interessantes. Como, por exemplo, tem esse daqui do Bob Esponja, véi. Meu Deus, como assim tem um jogo do Bob Esponja? Fora esse, tem outros jogos aqui que parece ser bem legal também. Mas tem uma coisa nesse site de 2008 que, possivelmente, você ainda não percebeu. E, bom, como vocês podem estar vendo, eles tinham lançado já o catálogo no Roblox. Que, como consequência, basicamente, tinha já alguns itens que a gente podia estar comprando no Roblox pra estar utilizando, tá ligado? E vocês podem ver que, na época, eles tinham uma moeda chamada TX, né? Esse item aqui custa, literalmente, 8 TX. E eles já tinham até mesmo já lançado o Robux, mano. Só que o Robux, ele... Meio que ele tinha esse símbolo aqui pra simbolizar ele, né? RS. Que parece muito com a famosa moeda brasileira, né? Que é o reais. E, bom, a gente conseguia essa moeda do Roblox bem fácil até. A gente só precisava estar visitando o site deles diariamente. E também fazendo outros jogadores estarem visitando os nossos jogos. E, bom, voltando aqui pro site antigo do Roblox, se a gente tá clicando aqui no botão de jogos... Bom, a gente meio que consegue ver aqui os jogos da época, mano. Literalmente. E, bom, basicamente, aqui em cima ficava o jogo mais popular de todos, né? Que, no caso, era esse Olympus 2018, não sei o que, sei o que lá. Que, nessa época, ele tinha 183 players online apenas, véi. Tipo, ele era o mais popular, tá ligado? O mais popular com 180 players apenas, meu Deus. E, mano, naquela época era muito pouco player, né? Tipo, 180 jogadores não é nada comparado aos jogos do dia de hoje do Roblox. Como, por exemplo, o Brookhaven RP. Atualmente, ele é um dos jogos mais jogados do Roblox. E, agora mesmo, ele tá apenas com 386 mil players. E o Roblox de 2008, com certeza, não tem nem comparação, né, véi? Com esse Roblox atual. Mas já teve alguns jogos famosos do Roblox que já foram criados nessa época. Você sabia? Como, por exemplo, esse jogo aqui. O Trabalhem em uma Pizzaria. Porque, se a gente for ver a data de criação desse jogo, ele foi criado em 2008, mano. Que, pra você que não conhece, é literalmente um jogo onde a gente trabalha numa pizzaria. Onde mais a gente trabalharia, né, mano? Outro jogo também criado na época, que é famoso hoje em dia, foi esse jogo aqui, né? O Desastres Natural. Que foi criado em 2008 também, mano. Inclusive, foi no mesmo mês que foi criado lá o da pizzaria. E, cara, o mais legal desse jogo aqui é que ele mantém o design dele antigo até os dias de hoje, mano. Tipo, ele não alterou muita coisa. Mas, realmente, é literalmente o mesmo jogo daquela época antiga, mano. E agora, você passou mais dois anos e o jogo evoluiu muito mais. E, basicamente, agora a gente tá em 2010. Aqui, a gente consegue perceber que o Roblox cresceu bastante em popularidade, né? E, finalmente, agora eles estão com um site decente, né, mano? Agora dá pra entender o que que se passa aqui nessa tela. E, por ser antigo, existiam umas coisas bem esquisitas naquela época. Como, por exemplo, eles adicionaram a opção de a gente estar comprando Robux dentro do Roblox, é claro. Até aí, tudo bem. Mas, se você tentar comprar mais do que 35 mil Robux dentro do Roblox, eles colocavam aqui meio que um número pra gente estar ligando e tal, pra gente estar meio que solicitando essa compra. E, cara, é tipo, muito bizarro pensar nisso, né, mano? Tipo, pra comprar uma quantidade maior, a gente tinha que ligar pro Roblox, mano. Tipo, nada a ver, véi. Outra curiosidade também dessa época é que, basicamente, o formato do personagem que a gente conhece hoje em dia dos personagens do Roblox, como, por exemplo, esse daqui bonitão, né, que vocês estão vendo, né? O Nandinho bonitão. E, bom, de acordo com esse site aqui, esse estilo de corpo de personagem do Roblox foi criado em 2010, mano. E, bom, na época eles tinham lançado um pacote super da hora, que tem, basicamente, esses corpinhos aqui que vocês bem conhecem, eu tenho certeza, que, no caso, são esses tipos de troncos aqui, como, por exemplo, sei lá, esse daqui, ó. É, se bem que o meu braço meio que fica dividido ali, né, mano? Então, é meio bugado, às vezes. E, mano, o mais interessante disso tudo é que, basicamente, esse personagenzinho aqui que vocês estão vendo aqui, que hoje já é de graça, na época, esse e outros personagens eram vendidos por 75 Robux, mano. Tipo, ele não era de graça, ele era pago. Mas vocês podem ver que as principais mudanças daqui do Roblox foram mudadas aí pro melhor, né, mano? Tipo, foi pra melhorar o jogo. Mas, nem tudo foi bom. E agora, a gente vai viajar pro ano de 2012. E, cara, pra você que não sabe, em 2012 foi o ano em que aconteceu o maior ataque hacker de todos os tempos aqui dentro do Roblox. E, mano, o pior disso tudo é que aconteceu no mês de abril, sabe? Tipo, literalmente, no primeiro de abril de 2012. Então, basicamente, o pessoal achou que era tudo uma brincadeira, mas, na verdade, não era. E, bom, nessa época, aconteceu muitas coisas bizarras, como, por exemplo, essa skin aqui foi de um jogador que teve seu avatar mudado, tipo, pra essa coisa estranha aqui. Mensagens esquisitas apareciam pelo site do Roblox, né? Como, por exemplo, isso daqui, que tava escrito, literalmente, o abecedário inteiro do alfabeto. Muitos rostos esquisitos foram dados pros usuários do Roblox do nada. Tipo, por exemplo, esse daqui, que é bem bizarro. E dizem por aí que o pessoal afetado meio que era banido do Roblox, tipo, sem motivo nenhum, tá ligado? E, por conta desse desastre naquela época, o jogo, o Roblox em si, ficou fora do ar por dois dias. E, cara, isso é bem bizarro, até porque o Roblox, hoje em dia, quando ele fica fora do ar, ele fica, tipo, só uma hora. E, naquele tempo, ele ficou dois dias inteiro. Mas, depois de ter acontecido aquilo, tudo voltou ao normal depois. Mas, agora, a gente vai avançar um pouco mais no tempo. Só que, agora, quase chegando perto do Roblox, agora atual. E, bom, agora a gente tá em 2015. E, bom, em 2015, essa daqui era a tela de login do Roblox, lá naquela época. Bem parecida com a tela de login do Roblox que a gente tem atualmente. Tipo, a gente coloca aqui a data de nascimento, o dia, o ano, masculino ou feminino, a senha e o usuário. E, bom, esse daqui é o site principal do Roblox dessa época. E vocês podem perceber que ele é bem parecido com o Roblox de atualmente, né? Que foca, realmente, em mostrar os jogos e tudo mais. E, bom, eu acho que a única grande diferença entre esses dois sites, o atual e o antigo, é que, basicamente, na época existia aquela moeda antiga do Roblox. Que é, bem, que os tickets, né? E a moeda do Robux, que era diferente, era um RS. Mas, mesmo assim, né, mano? Até os jogos mesmos, vocês podem ver que o jogo mais popular do Roblox naquela época, e era esse daqui, trabalhando a pizzaria, vocês podem ver que o jogo mais popular só tinha 2.700 players, mano. E, mano, uma parada muito louca é que, basicamente, quando você ia jogar algum jogo, essa daqui era a tela de play do jogo, tá ligado? Tipo, tinha que carregar isso aqui tudo e tudo mais, e até apareceu um anúncio no meio do nada. Então, cara, a gente pode ver que o Roblox evoluiu demais, né, mano? E, bom, um jogo bem popular naquela época era esse Phantom Force, que era um jogo que foi criado lá em 2015. E, ó, tô aqui dentro desse jogo aqui, vocês podem ver que, naquela época, os jogos já eram até bonitos, né, mano? Tipo, olha só esse mapa, é bem da hora até. E vocês podem perceber que não tinha nada de negócio de gráficos super tops e tudo mais. Mas, mesmo assim, os jogos eram muito da hora, né, mano? E agora, a gente pode evoluir mais um pouco, basicamente, para o Roblox atual. A gente vai vir aqui na máquina do tempo e colocar o ano de 2017. E foi esse ano que, basicamente, o Roblox mudou a logo deles, né, que, basicamente, é essa daqui, que a gente conhece hoje em dia, né, é a mais recente. Aqui, boa parte dos jogos que você conhece hoje em dia já tinham sido criados. Como, por exemplo, Adopt Me, que foi criado em julho de 2017. Royale Hike, que também foi criado em 2017. Bloxburg, que também foi criado antigamente, em 2014. O próprio Murder Mystery 2, que também foi criado lá em 2014 também, mano. E, bom, tirando algumas poucas mudanças, 2017 já era bem parecido com a época que é hoje. Mas, enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixa o like, se inscreve no canal também e assiste algum dos dois vídeos que estão aparecendo agora mesmo ainda na tela. Muito obrigado mesmo, valeu, falou e é nóis e até o próximo vídeo.